Crédito fácil com desconto direto no valor da aposentadoria. Facilidades que atraem não só os aposentados, como gente que lucra com esses empréstimos e refinanciamentos. E para evitar o endividamento excessivo e limitar a atuação dos profissionais que negociam esse tipo de empréstimo, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou hoje algumas medidas. Os detalhes na reportagem de Mara Kenup. A placa anuncia facilidade de crédito consignado para aposentados e tem gente que não resiste. De acordo com o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, não é difícil encontrar aposentado com até seis empréstimos. E muitos deles nem precisam tanto assim de dinheiro, mas são convencidos pelo intermediário bancário, mais conhecido como pastinha. Quando você tem um aumento de salário, você tem que ter 50% de um pagamento de um empréstimo, que já dá para eles renegociar. E a pessoa pegar um pouquinho de dinheiro, ele já vai para cima, já começa a telefonar, já começa a entrar em contato, para poder essas pessoas fazerem um outro empréstimo. A comissão de um pastinha chega a 28% por cada contrato fechado. E de uma só vez. Por isso, ele insiste em convencer o aposentado a fazer o empréstimo ou renegociar a dívida sem precisar. Negociar crédito só se for para pagar dívidas maiores. Caso contrário, não tem necessidade de fazer essa negociação. Seu Hamilton conta que faz de tudo para não ficar endividado. Se você não tiver um certo controle para compras a médio, até a curto prazo mesmo, aí você termina se perdendo. E para reverter essa situação, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nesta quinta-feira uma resolução que limita em até 10% a remuneração do correspondente bancário e faz com que a comissão seja paga aos poucos, enquanto durar o empréstimo do cliente. As medidas são para proteger os aposentados. Nessa conta, quem paga é o aposentado. O nosso objetivo é reduzir o custo para o aposentado para que ele pague um juro cada vez menor no empréstimo consignado.